O cara acertou, foi isso. Pegou! Pegou! Acertar nenhuma! Joga no time dos Loomers! Olha só, olha que tomada. Olha, olha que tomada. Que artista da cinematografia, né? Ele é bom, ele é bom. Do cinegrafismo, né? Os melhores. Desafio do Fred. Estamos aqui com o elenco do Fred mais 10, né? A gente já fez vários contrinhas, né? Temos uma vitória e uma derrota no nosso card, né? Então a gente veio aqui meio que pra treinar. Eu tenho duas vitórias. Ah, é verdade, ele é o único que tem duas vitórias. Mas é o único otário também. É o único idoso também, é o único preferencial. É isso, ele ganhou com o pessoal do Revisão. Revisão? Toda vez eu falo Revisão, mano. Pessoal do Reversão, velho. Pessoal do Reversão lá. O Revertério, eu ia falar. Você entrou pro... O Revertério, um abraço pro Revertério. Então, mano, como vocês viram aí no Twitter e também a gente vai fazer um desafio do Travessão Humano. Primeiro que a gente nunca fez um desafio do Travessão entre nós mesmo. E Humano também não. Humano a gente fez uma vez no Fred mais 10, foi um castiguinho. Agora a gente vai fazer um desafio só disso. Então, são três rodadas, né? Cada um tem direito a três chutes em cada uma dessas rodadas. A primeira rodada é o desafio do Travessão convencional. Três bolinhas ali, acertou o Travessão? Cinco pontos, beleza. Na segunda rodada, aí é que o bicho pega. Porque a gente vai colocar um participante lá em cima sentadinho. Os outros vão ter três chutes ali. Acertou no Travessão? Cinco pontos. Acertou no Amiguinho? Dez pontos. E o Amiguinho que for acertado perde dez pontos. Eita! E o Amiguinho não pode desviar? Pode desviar. Pode desviar. Então tá bom. Mas se o Amiguinho tentar desviar e cair, aí perdeu também. Mas vamos combinar de não cair pra frente, mano. É isso, é. Porque a coisa é mais fácil, juro. É só fazer assim, ó. Sem problema. Mas é que o que aconteceu comigo, é bom que eu até posso explicar pro grande público Pra ele não achar que eu sou imbecil. Cara, na hora que veio a bola, eu ia cair muito pra trás. E aí eu tentei dar uma equilibrada pra não cair tanto assim, tipo, sabe? E aí, não. Eu caí pra frente, porque eu tentei me equilibrar e jogando. Não, ali podia dar muito probleminha mesmo. Mais que você já tem. Podia, mano. Então essa é a segunda rodada. Então tomou bolada, perde dez pontos. Acertou a bolada, dez pontos. Acertou no Travessão, cinco pontos normal. Aí na terceira rodada, os quatro vão lá pra cima. Enquanto um fica chutando aqui, todo mundo vai pra travessão, todo mundo vai chutar. Excelente. Fechado? Como a gente perde ponto, então todo mundo começa com cem. Toma, moleque. É isso, moleque. Primeira vez recaulou isso. Começou com cem pontos no bagulho. Então é isso. Todo mundo com cem pontos, um pra primeira rodadinha aqui. E o castiguinho a gente pensa depois. Eu achei que já era um castiguinho ou isso, né? Eu também acho que é. Mas então vamos só pra zoeira. Toma esse chapéu, moleque. Primeiro participante. Vamos fazer o sorteio? Aponta pra quem quiser. Tem que ser velho, tem que ser velho. Sorteio! Aí! Tem que ser velho? Então tá bom. Tem que ser velho. Então vai avelhaço. Três bolinhas pra você. Danilo não tira essa maquiagem de velho. Eu não entendo. Ele não tira nessa máscara. Ele gostou. Ele entrou no personagem e não saiu mais. Partiu o Danilo. Ele que já fez... Nada! Nada! As perninhas de idoso. Ui! Carlinha de idoso! Nossa! Ixi! Bateu a idade no último, hein? Nossa! Escolhe o próximo. Mini, 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 mini. Mini Bill Kior. Mini Bill Kior. Mini Bill Kior. Ele usa mini bigode. Acho que a gente tá ofendendo um pouco quem vai chutar, hein? Acho que a gente é capaz de ofender mais, hein? Vamos lá! Vamos lá! Mini Bill! Partiu! Mini Bill! Mini Bill! Tem que começar a acertar, hein, gente? Puta, mano, eu... Nossa, hein? Você não podia ter falado isso agora. Tem de pernigas aqui. Agora acertou, conheço. Boa! Acho que é pra lá que foi aí. É pra lá que comemora. Geralmente é pra onde a câmera tá. Isso aí. Escolhe o próximo mini, biga. Eu escolho o menino Cris. Que ousou. Pai do Cris. Todo mundo com 100 mini Bill Kior com 105 pontos. É o novo VP da NWB, né? Vai ele. Pai do Cris. Pai Duco. Pai Duco. Pai Ducri. Ai... Já empatei com o mini Bill que eu fui. Já conquistou muito. Não precisa mais. Ai! Passou tirando tinta da trave. Só não tirou porque é souvenir. Pai. 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 Pegou. 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 Pegou, velho. Sabemos que pegou. Deu um selinho no canto da boca. Ele tá todo de óculos escuro. É, mano. O cara virou Steve Wong. Nossa, largou na última, né? Vira o catching. Ele guarda, hein? Ele guarda, hein? Enquanto isso, o velho tá aqui chorando falando. Mano, não acredito que eu larguei assim. Seguinte. Se eu fizer alguma, você já paga algum castigo vinho mínimo. É isso. Soca um no Danilo. Não, já é o primeiro a ir pro travessão. Não, surra de braumole sem braumole. Mano, como é que você tá arrumando as bolas assim, Paulo? É, cara. Eu vou arrumar depois. Não, não, é. Três, porra. Mini Evair do c******. É, Evair da Deep Web. Se ele errar, é um pra cada um. Evair do like. É o Evair do like. É o Evair do like. Ele, Paulo Pirouquetes, o PL da galera. Paga lanches, me te bat. 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 Se ele errar, é um... Evair do like. Evair do like. Danilo, você tá olhando um vídeo. Não é pra gente alimentar o seu ego. É, claro. Tá? É simples, você perdeu. Você foi um príncipe. Nossa, mano. Vai mais uma. Não, não, não. Vai mais uma. Que foi prejudicado pelo Danilo. Eu acho que pode... Você tá tratando o Piruquim, tá muito mal. Evair do like. O Paulo que tem uma festa gastronômica em São Paulo muito conhecida. A Piruquita, né? É verdade. Com comidas italianas tradicionais. Pode ir, mano? Vai. Olha o polpetone do Pastore. Boa, Paulo. É isso. Bom, essa foi a primeira rodada. Então tá, mano, 105, 105, 105, 100 e 100 do Piruquete. O mais mesquinho foi o Danilo, né? Sim, foi. Então ele é o primeiro lá em cima da travessão. Sim. O Danilo anda muito... Você anda mesquinho. Não, você foi, mano. Você largou. Eu larguei, eu fui desplicente. É isso, exato. Pô, tá aqui no desafio, mano. Primeira vez que você vai jogar no desafio, de fato, você largou, mano. Que é isso, vai lá. Mano, pô. Fifty desplicente. Foi, mano. Mano, eu não vou propor coisa no canal, o negócio não é meu. É falar se eu fizesse um chute e acertasse o travessão. A gente ia chamar de velho. Mas olha, o velho acertou o travessão quando não vale. Chuta essa aí, ó. Eu vou ganhar. Chuta essa aí. A gente vai falar, o velho acertou o travessão quando não vale, ó. Tá vendo? O velho acertou o travessão quando não vale. Não, não, não. Que isso? Não, não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso já valeu o vídeo inteiro, velho. Olha que velhinho, gente. E o que tá confuso? Tá bom aqui, tá bom. Não dá pra virar. Tá presa. Calhaço. Tá presa minha perna, velho. Só não desesperar. Olha lá, acertou o travessão quando não vale, dá nisso. Aí deu cãibra, velho. Pode ter o cãibra, velho. Feliz Natal, Dan. Feliz Natal, Dan. Virar. Vai, 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 vai. Candidéia Cogado. Partiu, Minibel. Minibel. Ai, velho. Mano, o velho Azul nem se mexeu, mano. É, tá preso, mano. Errou! Tem que acertar, Fred. Pô, puta mais devagar. Comemora. Ai, Fred. Ele não ousou sonhar, hein, mano. Tá vendo? Quis me machucar. Rapaziada, desculpa aí, mano. Decepcionei, velho. Não, suave, velho. Acho que assim, na próxima você tem que usar sonhar. Eu fui com muita vontade de machucar aí. Golaço, moleque. Golaço. El Tanque Cungo. Errou! Quem vai acertar o velho? Tenho certeza. Que eu, quando sentar ali, todo mundo acerta as três. Ô, peruquetes podia acertar as três no velho. Sim, Paulo. Porque, mano, ele subjugou pra caramba na última empolada. Exato, mano. É verdade. Até porque você largou também. Lembre-se que eu vou chutar também, hein. Au, au. Desculpa aí, Bádio. Vai, Paulão da tchurma. É o PL. Errou! Nossa, fez um barulho... Fez um barulho... Um barulho de zoopor, mano. Vai, Evair do like. Cadê esse artigo? Vai! Vai, Ashe. Divulga esse festival aí. É um festival lá na região da... Piroquita. Chama Piroquita. Beleza? Nossa Senhora de Piroquita. Vai, quem começa no Piroquita? O velhote. O velhote, vai. Vai, Cesar. Nossa, velho. Olha o cara, mano. Largado. Nossa, velho. Se aposenta, parça. Pé de velho do c****. De uma tremida. Caramba, que eu fui tão mal hoje, mano. Foi eu. Lá vai ele. Tô agoniado. É, mano. Ai! Nossa Senhora. Tinha batido. Nossa Senhora. Pegou! 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 E aí, Fred? Menos 10 pra ele e mais 10 pra mim. Não! Nossa Senhora. Mas gostei desse tapa. É o tanto! Ai, eu quase morro. Vai, Mini Bell. Ai, ai, ai. MB. A gente esquece o travessão e quer só ferrar. Exatamente. A vida do colega, né? Errou! Que a musculatura do Bira segura ele na terra é impressionante. O cara chuta e cai pra trás, velho. Lá vai ele. Evair do like. Pra batida. Olha o travessão, Evair. Ele já fez a primeira no travessão. Evair do like na batida. Errou! Tá com modinho a mais do que a outra rodada que eu tô sentindo. Evair do like, prepara. Ele ajeita a cueca. Ele vai. Correu. Bateu. Evair do like! Errou! 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 Bateu! Lá vai ele. Err Tank, Chikungonha. Errou Tanque na batida! Vai! Ele vai pra segunda chance. Errou Tanque, ele com seu óculos escuro na batida! Meu Deus, Margarida! Eita! Niu! Lá vai... Ah! No Tred! No Tred! Ó o Mini Bell. Mini Bell? Nossa, velho! Tem que ser aqui, ó! É! Minha não, boy! Sai, filho da c****! Vocês não estavam acertando assim assim não, c****! Nunca foi profissional, otário! Não consegui, velho! Tô devendo, tô devendo, tô devendo! Não, você está sendo criticado desde o começo do desafio! Verdade, mano! Já tá cheio de comentário aí, ó! Danilo fala pra c****, fala que acerta, acertava lá a caspinha na clear, e joga c**** em uma! Eita! Caralho, eu te provoquei um momento pra dor! Eu provoquei e não haria nada a ver, hein! Ele que é veterano! É o Pintado! Ele que é do Masters dos Desimpedidos! Ui! Ele que é do Masters dos Desimpedidos! Ele que é o Camisa 9 dos Masters dos Desimpedidos! Eu ouvi tentar nele, mano! Ah, vai ele! Ele que é sumindo as montanhas! Ele não consegue! Ele fica com medo! Olha a cara de cagão, mano! Calma, calma, calma! Calma, calma! Para, 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 para! Para, para, para! Se não parar, eu não vou gravar! Eu tô falando sério! Se não parar, eu não gravo! Tô falando sério! Ninguém peça palhaçada com você! Seu velho filho da p**** Te ajudei aqui a subir com a escada! Não fui eu, foi ele! Não fiz um bagulho! Foi eles, mano! E vai tomando c****dão! Tudo que ele pede, ele faz! Toma c****dão! Vou começar eu também agora! É isso, mano! Ele, Camisa 9 do time de Masters dos Desimpedidos! Ah, velhaço, mano! Tá sendo fraco e sem direção, mano! Não, velhaço tá louco hoje, velho! Nunca pegou numa bola! Boa, tô tentando, velho! Cara, isso aqui é desesperador! O cara nem fala nada! Mini! Nossa! Nossa! Deu mini! Que isso! Deu mini! Foi no pênalti garantia, né? Nossa, mano! Foi bizarro isso! Errou! Caralho! Mano, o Bira vai desmontar qualquer dia, ao vivo! Ai, mano! Ai, eu quase caquei na calma! Evair do like, ele! Que tem likes da minha! Lá de cima é muito bom esse apelido! Evaispo! Foi com raiva, velho! Evair do like na patina! Ai, 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 ai! Aquele lance, hein, velho! Consagrar o Palmeiras de 93! Pô, moleque! É! Esqueci como é que é a batida! A primeira é no ódio, né? Pra ficar em choque! É, mas cuidado, que aí as vezes dá uma cagada! É, né? A batida! Ai, meu Deus! Do céu! Paila, Paila! Ready for blast off... Get ready for blast off... Take off... Paila, Paila! Paila, Paila! Go, go, go! Take off... Paila da p***! Abatida! Acabando... Eu vou te cobrir de soco, mano! O que é isso, mano? O que é isso, c*********? O que é isso, gente? O que é isso, gente? Estão chutando desse jeito, c*********, mano. Então chuta. Desestabilizando. Você é um c*********. Puta porrada. No meio do desafio, o cara vai pro pessoal, véi. Lá vai. Ai, mano. A batida. 20 pontão pro Brunão. Recuperei meus vintão que perdi lá. Talvez seja bom. Aí, pronto. Já tá, já tá. Põe essa m**** um pouco pra frente. Não, não, não balança. Não é balançar. Olha, eu não compro aqui, tu. Gente, gente. Ai, 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 meu c******, para. É sério. Ô, Otácio, vem cá. Olha o jeito que o Piran tá segurando. O cara tá segurando com o rabo. Então vai, olha o mini Deus. Nossa senhora, tá descendo o dedão. Nossa, ele vai acertar esse. Ai, mano. Mano, o que que é isso, velho? Ele é um assass... Vai passar essa mergonha no débito ou no crédito? Acertou. Velhaço, acertou é porrada mesmo, porque você não acertou em ninguém. Aí você vai acertar em mim, eu vou ficar bravo, velho. Vou ficar barba. Olha, mano. Isso aí, velhaço. Puta pé de velho. Bateram de pé de pato, Daniel? Pegou. 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 Não foi em mim. Não foi em mim. Quando foi em você, c******? Tô falando, não foi em mim. Foi no travessão. No travessão tem outro barulho. No travessão tem outro barulho em perna. Mano, tô falando que não pegou na minha perna. Pegou no travessão aqui, ó. Você tem um travessãozinho, tá bom? Pegou embaixo ainda assim. Não é possível, mano. Mano, juro que não pegou. Ai. Juro que não pegou. Não pegou, foi barulho de reza. Se pegar, foi na trave. Foi na trave. Não, gente. Não é possível, velho. Mano, tô falando que não pegou, velho. Hã? Dá pra ver? Não é possível que não pegou no bira, mano. Se pegou, eu não senti. Já mudou. É, olha lá. Já mudou. Isso é preocupante também, em todo um outro nível. Chico. Ai, mano. Desgraçado. Ai. Nossa, mano. Cuidado, hein, ô. Cuidado. É, realmente a gente pensou nisso pra ter cuidado mesmo. Errou. A gente colocou uma pessoa em cima do travessão. Chutando nela. Chutando nela. Ai, cuidado. Tem que tomar cuidado, pô. Ai, 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 ai. Meteu o Jordan, colocou a língua pra fora. Ah, não, velho. Vai ir do like, né? Não, mano. Isso aí, Evair. Não, mano. Hoje o Evair é do like, né? Evair do like tá embora. Evair do like. Evair do like. Evair do like. Que? Ai, ai, ai. E aí, ô seu... Vai acertar todas, ô c... Ah, me respeita. Mano, é um hat trick, velho. Acertou todas. Vai tomar no teu c... Paulo. Para, Fred. Tem que jogar com a alma e com o coração. Para, Bira. Não faz isso agora, mano. Sério. Eu vou cair aqui. Para, para. É, agora é só a última rodada. Os quatro sobem no travessão. E quem estiver chutando tenta acertar. Só que dessa vez tem a questão matemática. Que você vê o seu oponente que tá com pontos na sua frente. E você tenta, né? Tirar pontos dele. Nos três últimos sobem aqui no travessão. E todas as bolas que a gente tem a gente vai pôr ali. Vai ser metralhadora. Dois últimos. Dois últimos. Vamos começar, talvez? Três últimos. Dois últimos. Valeu. Fred. É isso. Então vai, Chicão. Mira no ângulo. Paulo tá ganhando. Paulo tá ganhando, hein? Paulo tá ganhando. Olha a estratégia. Mas é seu amigão pra c... Pegou? Sabe um segredo aí que você não gostaria de contar? Meu, agora ele pediu. Vai, moleque. Calma aí, Yuri. Calma, ô filho da p... Segura aí, ô. A taça alimenta. Bora! Fred, eu vou te bater, mano. Vem aqui, joga. Vem aqui. Vem aqui. Não, desceu aqui. Tá, mano. Eu vou cair pra trás, velho. Ô, Bira. A minha bermuda caiu já na minha bunda. Olha a minha bunda como é que tá aqui. Sério mesmo. Tá cheio de ponta, hein, Marcos. Não mira em mim. Errou! Ai, mira! Vem em mim que eu sou liso, mano. Tem que acertar qualquer um. Não vem em mim que eu sou liso. Para, para! Vai tomar no c... Fred, tem que acertar para ele. Eu tô desviando do cara. Desvia, desvia do meu c... Aí, ó. Ai, ai, ai. Para! Mas pode ir. Para, c... Só as boas-vindas morre, meu. Puta cara chato, mano. Ô, Paulo, pelo amor de Deus. É só as boas-vindas que tu bira, mano. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Muita vontade o cara tá vindo, mano. Canta aí! Não, não encostou. Não encostou. Mas você vai pôr a mão na bola, p... Eu vou bater ou... Foge. Nossa, nada, nada. Nossa, aqui é o mais osso, mano. É, piora. Eita p... Aqui é mais osso. Vai p... Mano, é muito osso. Eu tô achando que eu vou cair toda hora, mano. Fred, é sério, mano. Ô, galera. Tem muita coisa passando na minha cabeça agora. Esse é o problema. Não, mano. Eu vou cair real, mano. Não me acerta. Filha da... Ai! 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 Meu Deus do céu, olha onde a bola foi, mano. Eu preciso ir pro cantinho. Eu preciso ir pro... Eu preciso ir pro meio. Não, o Fred fica aqui. Se ele mexer, vai levar murro, mano. Fica aí. Tá, tá, tá. Não para, cara. Não para, cara... Seu p... Ele tá com a GoPro na terra. Cês viram eu watch, que ele olhou dentro do meu olho. Que... Chega. Você precisa pular pra falar? Me esquece, hein, Danilo. Me esquece, hein, Danilo. Ô, Danilo, mira no Paulo. Danilo! Danilo! Não vai me acertar! Tô fugindo dele! Ô produção, por favor. Vamos mudar o gol pra cá porque a luz tá ruim, velho. Vamos, vamos, vamos! Vamos mudar o teu c** também pra minha c**. Pera aí, vamos puxar o gol. Não, para, vai cair, vai cair! Para, para! Ô Jonathan, seu filho da c**! Ô Jonathan, me ajuda! Vou mijar na cabeça desse cara! Ô Jonathan, me ajuda, cara! Me dá a escada rápido! Gente, já foi muito, mano. Vamos lá? Não, mas agora já que tá aqui? É, mano, já tá aqui, velho. Ô! Na c**! A gente nunca mais vai gravar aqui! Eu não aguento mais isso! Você ganhou, vai! Bom, então, mano, a gente tem seis bolas aqui, então vai ser três pra cada, né, Paulo? Demorou, mano. Metralhador, parabéns pela sua vitória novamente, realmente. Você já ganhou de quem, por exemplo? Quem que você achou mais da hora? Mais da hora, o Kaká, porque eu ganhei duas vezes, né? Então, se você ganhou do Kaká, eu ganho de você, eu sou melhor do Kaká. É verdade. É, pelas suas contas, é isso mesmo. Você é melhor que o Lucas Moura, que o Michel Bastas. Felipe Coutinho. O otário, meu pato! Linha da área, né? Ah, que linha da área? Não, não deixem lá no passeio nadir se não fosse castigo. Vocês estão avacalhando, mano. É castigo, não é beijinho na boca, mano. Nossa, velho, numa boa, velho. Desejo tudo de bom pro seu filho, mas eu quero que você se f***, porque você é muito filha da f***. Hoje não tem resenha depois, né? Nossa, velho. Mas é ao mesmo tempo? Não, o Fred já tá olhando pra mim, mano. Não, por favor, cara, tô falando sério. Pinta aí daquilo. Ai, p***, quase que eu f***. Falou. Ai, p***, p***. Ai, p***, p***. Ai, ai. Ai, tira-me daqui. Tira-me daqui. Tira-me daqui. Yuri, traz a escada. Tira-me daqui. Dei, Jonathan, tá aqui. Tira-me daqui. Esse foi o desafio do Fred. Queria agradecer ao pessoal da BR Arena, que novamente cedeu o espaço aqui pra gente fazer essa bagunça gostosinha. Clica no like, se inscreve no canal e manda aí o que vocês querem de desafio. E salve Família Vita. Agora não é mais desafio do Fred, só desafio. Família Vita aqui, ó. Família Vita aqui, ó. O filho ia chupar 80 p*** do que ficar aqui em cima, juro por Deus, mano.